Fala galera, beleza? Aqui em Fala com vocês, o mundo dos games, galera, é o seguinte, mano, bora que bora, galera, continuar aí com a nossa série zona do Assassin's Creed Unity, beleza? Aqui no canal. Galera, se começar essa série zona, eu quero agradecer vocês aí pelo meu inscrito, beleza? Tamo aqui, então, no Assassin's Creed Unity, galera. Passe e confira o canal do meu irmão, do André, do Gustavo e do Cesar, no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo. Se puder deixar o likezão, eu agradeço. Vamos lá, galera. Direto ao ponto. Confissão. Sequência de memória 3. Bora lá. Vamos lá. O que é o nosso plano? O nosso plano? Você não é um aprendizado mais, garoto, então estarei suas circunstâncias. Conheça seu próprio plano. Eu não estou aqui para o seu lado. O que é o nosso plano? O que é o nosso plano? O que é melhor? O que é meu irmão? O que vai ser um dono? E se todos os outros planos falam Por que não sacrificar você por causa, ou por sua vida, por sua vida Antes de eu te dar Você quer dizer uma espécieira em brilhante Quando eu estou cortando onde eu estou Sendo uma mensagem poderosa Eu vou fazer minha forma O que você acha melhor Assassin Beleza, Assassin se ver Explore a área, crie oportunidades Vamos lá Beleza, novo objetivo, Assassin Bora lá Galera, eu mexi na roupa Nas armas Beleza, do Arno Eu coloquei a espada e a E a pistola, galera Pra ficar melhor Vamos lá Tem guarda aqui, ó Será que dá alguma coisa, galera? Se eu Se eu pegar ele aqui, ó Maravilha Beleza Beleza Pegar a bomba de fumaça Opa Tchau Só no stealth, ó Deixa eu ver se tem alguém pra cá Não, vamos lá, galera Roubamos uma chave, galera Tem guarda Tem guarda pra cá, não Vou saquear esses caras Beleza Deixa eu ver E agora? Onde que vai essa chave, né? Primeira vez que eu tô jogando, tá, galera? Tá muito da hora o jogo, mano Ali, ó Tem um negocinho Acho que deve ser ali Bora Sobe Tem um ponto de sincronização ali também, galera Opa Aqui, ó Sobe Maravilha Isso aqui é o que, mano? Oxi Ué O que que eu fiz, galera? Será que tem como eu seguir ele? Deixa eu ver É, assassinar ele não tem como Pô, mas tem guarda aqui, ó Vou ir bem devagarzinho, galera Tem um guarda bem aqui, ó Tchau Maravilha Saquear ali já também Beleza Opa Opa Tem mais um guarda pra cá Vamos lá Toma Chegamos no estilo E agora, né? E agora, né? Nossa Matei Espera aqui E agora, né? Deu ruim Deu ruim Agora deu ruim Ah, meu Deus do céu Era a granada, mano Eu coloquei a granada, galera Do nada Pegou a arma Ah, tá de brincadeira comigo, né, véi? Vamos lá, galera Toma Toma Maravilha 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 Um abraço Mano Essa daqui foi Maravilhosa, hein? Só tinha que esperar, galera Nossa Se eu tivesse feito isso aqui Seria um vídeo perfeito, mano Nossa Caraca Eu matei todo mundo, véi Segura o quê? RT? Ah, beleza Vambora então, galera Beleza E agora? Onde que era mesmo? Beleza Vamos lá Vambora daqui agora Onde que era mesmo? Eu não lembro onde que era Deixa eu ver se é pra cá, ó Caraca Galera do céu Nossa Eu joguei muito agora, hein? Matei todo mundo Ninguém me viu Caraca, velho Então vamos lá, galera Nossa Era pra ter sido maravilhoso, galera Se tivesse feito isso aqui tudo de primeira Ninguém me viu ainda Caraca Caraca Que da hora, mano Vamos lá Deixa eu ver onde que era mesmo Eu não lembro onde que era Aqui Beleza O que foi? Eu não abri uma porta pra ele Tá, e agora? Que isso Sai daí, velho Sai daí, mano Tchau 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 Sequência de memória 2 concluída, galera Vamos lá A internet que deu uma vacilada Agora, hein? Beleza Beleza, olha o que tá aí Vamos lá Vamos lá, galera Caraca, que bizarro, mano Deixa o barulho de fundo aí, galera Vamos lá Vamos lá Bora Viu se tá gravando mesmo, galera Porque Vamos lá Nossa, galera Essa primeira missão tá muito da hora, hein Foi muito da hora A internet hoje não tá ajudando muito, mano Tá muito ruim Deixa eu ver as moedas como que tá Se eu não perdi Não, ainda bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca, que bonito, galera Olha isso, mano Que da hora, velho Ué Onde que fica isso, velho Opa, aqui Beleza, e agora Novo objetivo Contra uma saída do metrô Vamos lá Mano Mano, eu não faço ideia Onde que seja, galera Mano, eu vou pular aqui, velho Não sei Beleza, e agora Tá, ali Não tem como passar, então Deve ser pra cá, né Mas e agora Não, calma Esse lugar aqui Não, era pra você subir, mano Beleza Agora sim Mano do céu E agora Eu espero que esteja No lugar certo, galera Boa Caraca, tá muito da hora O jogo, galera Tá, beleza Pressione B Ao correr Não, era B, né Ah, mas vai assim mesmo Nossa Vai Ah, velho Nossa Eu morri por burrice Eu achei que era pra passar por baixo E realmente era, galera Só que eu apertei errado Nossa Que burrice Vamos lá Bora Pronto Pronto, olha só Era só isso, mano Nossa Que burrice minha, galera Foi mal mesmo Tá, e agora Tá, tem que chegar lá agora Caraca, galera Eu não acredito que eu morri por aquilo Beleza Acho que deve ser pra cá Beleza Beleza É aqui mesmo E agora Ali, mano Anda pra lá Caraca, hein, mano Beleza Maravilha, galera Vamos lá Muito bonito o cenário, galera Beleza Fim do ciclo Memória concluída Vamos lá Nossa, galera Que vacilo Eu só tô Só morri naquela parte besta Ali, mano Mas tá bom Mas tá bom Vamos lá Nossa, tá muito da hora o jogo Bora lá Demora Save, mano And we're back Not everyone is so fortunate Their first time through a bridge Sometimes Our initiates are trapped in the system And we have no choice But to send someone like you In to rescue them In fact One of our initiates Is caught in a Bellapox server right now If you're not too exhausted You can re-enter the bridge And rescue him Alright Back to work, initiate Beleza Explore Paris agora, né Ah, com dinheiro você pode comprar equipamentos e... Costumes, como que é mesmo? Roupa, né É... Quanto mais dinheiro Vamos lá, galera Ah, agora tá disponível o mapa também, ó Pressione o botãozinho lá de cima Para abrir o mapa É... Vários íconos no mapa Pressione LBRB Para selecionar um filtro Beleza Tem dois guardas na minha frente Com certeza vão matar Mas calma aí, galera Rapidão Vou colocar uma habilidade nova Deixa eu ver Deixa eu ver Tem alguma habilidade nova Legal Deixa eu ver Tá, esse aqui precisa de mais Ó, bomba de dinheiro Que louco Tá, esse aqui é um negócio de vida Stealth Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, que da hora Tem como você entrar no meio dos caras Que louco Essa daqui É essa daqui que eu quero, galera Vamos lá Assassinato duplo Vamos lá Toma É, acabei morrendo ainda Mas tá bom Vamos lá Vamos lá Para a próxima missão Era só para testar Deixa eu ver Se está a habilidade comprada ainda Cadê Stealth Tá, galera Beleza Vamos lá É E agora Onde está a missão? Nossa, está longe, hein Tem um ponto de sincronização aqui, galera Vou fazer já Se ele subir, né Vamos lá Beleza Sobe Mano, para cima, cara Aí, boa Maravilha, mano Para o lado aqui, então Vai Mano, esse ponto de sincronização está onde? Beleza Beleza Está para cá Ah, está aqui para cima, galera Como que eu vou subir ali, agora? Será que ele sobe? Não E aqui? Mano, como que você não sobe ali, velho? Beleza Beleza Aí Cadê? Será que é esse aqui? Não Está do outro lado Nossa De brincadeira Comigo, né Beleza Pula Aí Vamos lá Mano, está com medo Olha isso Bug, galera Caraca Caraca, mano Beleza Sincronização Nova viagem rápida Beleza Tem um para o lado aqui, né Tem Acho bom mesmo Beleza Vamos lá, então, galera Agora Próxima missão Vai dar uma olhada também Na cidade já também Nossa É, era para você correr, né Mano, não era para você fazer isso Vamos lá Bora, Arno Sobe lá em cima Vê, está ali a missão já Pula Vamos lá, galera Deixa o likezão no vídeo Se inscreva no canal, galera Se puder Compartilhar a série aí Vamos lá Muito da hora, velho Missão secundária Eu acho que é isso aqui Temos para cá Aqui não tem nada Deixa eu ver Uma coisa aqui, galera Impressivo, não é? O que é isso? Um heirloom do Brotherhood Aquele armário foi usado por Tomat Iconio Eu não tenho ideia de quem é isso He led the raid That captured Jacques de Molay Broke the Templar's power In Europe For over a century It used to be That an assassin Who did a great service For the Brotherhood And for France Would be given his armor In thanks The seal that opens the vault Was lost 200 years ago It hasn't been opened since I can see why Calling a locksmith Was out of the question Tell me about this seal It consisted of three rings One for each of the three doors But the seal was broken Before it was lost The fragments are not Scattered around Paris With only the Vegas Clues as their whereabouts And if someone Would find all of them Would you say That he had done A great service For the Brotherhood In France I suppose I would Beleza, galera Vamos lá então Esta aqui é uma missão Segundária, eu acho Eu acho que é Vamos lá Vamos lá direto ao ponto Então para a missão Vamos aí que é difícil Mexer a tela aqui Beleza Chegamos, galera Deixa eu ver se está gravando Ou está Vamos lá Calma aí É lá em cima ou aqui? Acho que é lá em cima, né? Deixa o barulho de fundo aí, galera Para cá Beleza, vamos lá Próxima missão Parishoners found a body In Notre Dame Today The wags are already Calling him The penitent I take it Justice has been done Not entirely Sivére had an accomplice The night of Monsieur de la Seine's murder He struck the killing blow This race is troubling Questions What have you learned? He was working with a man Called Le Roi de Tsun The king of beggars Are you sure? You know him Of him The beggars pay him tribute The man himself Is a ghost We sent three assassins After him The first two Foul no trace The third Never returned I can find him Sivére met With one of his Lieutenants I owe it To the memory Of Monsieur de la Seine To uncover the truth Perhaps you can At that You've proved yourself A true assassin Today And a true assassin Must have The proper tools So the concealed blade And the smoke bombs Were just What you had on hand Then The phantom blade A modest little update From the traditional Assassin's blade Where you're going You may not wish To get too close To your enemies Now then Assassin This council charges you To go to La Cour des Mirades Find there The Templar agent Look what he do Learn his secrets And bring him peace Beleza galera Vamos lá Ganhamos então aqui Uma Phantom Blade Pressione o lado esquerdo Para selecionar A Phantom Blade Equipe pressiona o LB Para atirar Segura o LB Para mirar E pressiona o RT Para atirar Beleza Só um tutorialzinho Galera Vamos lá Bora lá Eu não sei galera Se vai dar para fazer Quatro missões aqui Eu acho que só três Só como sempre Chegamos Vamos lá Que nem vamos ter que ir Na missão ainda Beleza Mano Só quero ver Onde que está Essa porcaria Dessa missão Beleza Nossa A estreia Está longe Galera Nossa A estreia Deve estar muito longe Nossa Galera Do céu Mas vamos lá Vai Beleza Eu vou por cima Das casas Galera Que é mais rápido Se ele subir Beleza Tem um baú aqui Onde que está Ah Deve estar dentro da casa Beleza Baúzinho Tem guarda Ali embaixo Vamos lá Sai da frente Tome esse Perry Vamos lá Galera O certo Seria eu subindo Esse negócio Aqui Bora Vamos lá Galera Estamos pegando O jeito Já do jogo Caraca Está longe Essa missão Ainda É Não era Para você ter Pulado Mas Vamos lá Bora 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 Deveria ter cortado Né galera Seria Teria sido melhor Beleza Achei que tem a guarda Para cá Mas não tem Sai daí Os caras só foram levando Só Beleza Não tem guarda Para cá Estamos jogando Bem galera Vamos lá Mano Essa missão Está longe Caraca Galera Essa missão Está muito longe Beleza Estamos chegando Ali Na próxima vez Acho que eu vou cortar Bora Vamos lá Bora Chegamos Chegamos galera Vamos lá Sai daí Mano Vamos lá Ah Não consegui nem ler Deixa eu ver quantos minutos Está Nossa Acho que uns 10 minutos De lá Até aqui Beleza Investigue É Não sei por que você pula Toda hora nesse lugar Né mano Eu vou ir por cima galera Que é melhor Vamos lá Nossa Tem bastante Cara para cá Galera Beleza Então se tiver alguma coisa É para lá Tchau Tchau Vamos lá galera Tem dois aqui Mano É impossível que esse cara Me veja Na moral Tchau Tchau Vamos lá Vamos lá Vamos investigar logo galera Eu já vou eliminando Eu já vou eliminando para não dar ruim depois Vamos lá Opa 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 Sai 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 Tchau, tchau. ...an opportunity to motivate his less successful employees. That man has lost a foot. Now you can charge in there, cause a great disturbance, and send all the rats scurrying back to their holes. Or you can disappear into the swarm and follow the rats back to their king. Either way, that man has lost a foot. It's done. Pay him to the clinic for a proper causation, then send him back to the street. Come on, up you get. I appreciate the advice. Not yet. Who are you, precisely? And why help me? Oh, I've had my eye on you for some time. Oh, no. I feel it my sovereign duty to aid all those who suffered in cruelest bondage with me at the Bastille. And I have a vested interest in seeing the king of rats caught in a trap. As to my name, I have the pleasure of being Donatien Alphonse François, Marquis de Sannes. Oh, he's left a lovely trail. Good luck. Vamos lá galera, era para ter dado um ruim e acabou dando certo. Vamos lá. Vamos lá galera, mano, está cheio, tchau, tchau. Caraca galera, está muito da hora o jogo. Vamos lá galera, vamos lá galera, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos saquear ele aqui galera, que não é preciso de vida, tudo né. Vamos lá. 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 Vamos lá galera. Vamos lá. 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 Vamos lá galera. Vamos lá. 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 Baixe aí, galera. Tá ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Internet. Mano, por onde que eu entro aqui agora? É nessa casa, né, eu acho. Será que tá pra vir por aqui? Acho que tá, hein, galera. Vamos lá, hein. No stealth. Usar essa granada aqui também. Vamos lá. E agora, por onde eu vou? Ah, um coletável. Tá pumba. A internet. É um cara ali, mano? É impressão minha. Ah, não é inimigo não. Beleza. Vamos lá. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Dê-me, Le Roi de Tunes, e eu vou te dar a tua vida. Os cocos. Ele está no cocos, mas ele vai na igreja. Beleza, preciso escapar da área. Vamos lá, galera. Queria completar aquela missão ali de usar a granada da... Cereja, né? Cherry, se não me engano. Vamos lá, galera. Deixa eu ver se tem inimigo pra cá. Tem, ó. Tem que prestar bastante atenção, só. Já era. Completamos. Caraca, jogamos demais, galera. Você é louco. Vamos lá. Pegar tudo aqui, né? Então agora vamos sair da área. Ó, tem um baú ali, galera. Se você quiser arriscar... Deixa eu ver se dá primeiro. O vermelho ali, pelo que eu sei, não dá, galera. Porque eu tentei um munho off, ele fica vermelho, ele não dá pra abrir. Não sei porquê. Ó, tá ali dentro o baú, galera. Deixa eu ver se tem inimigo pra cá primeiro. Vou grudar esse daqui, ó. Já era. Nossa, aqui deu vontade, hein, galera. Você deu vontade. Só toma. Nossa, galera do céu. Fizemos a limpa. Maravilha. Deixa eu ver quantos minutos tá de vídeo. 55? Nossa, tá de boa ainda. Se não quiser limpar a área, não é limpo. Tá, beleza. Então... Tchau também. Esses daqui eu acho que não dá pra pegar, galera. Eu acho, só. Deixa eu ver. Eu gosto de matar, galera. Nossa, é muito bom, velho. Calma aí, ó. O que eu vou fazer? Vou usar essa granada. Tem dois inimigos pra cá, ó. Mano, esse daqui a gente dá pra pegar cá. Não, fica agachadinho, né? O que não é pra esquerda? Isso. Não, por que que você fez isso? Toma. Esse daqui não é aquele modelo. Nossa! Corre, que já deu ruim. Tava indo tudo bem. Tá bom, galera. Quase morremos. Mano do céu. Quase que nem morre. Esperar despistar os caras primeiro. Maravilha. Missão completa. Completamos até os desafios, galera. Muito bom. E agora? Beleza, vamos lá, galera. Foi da hora, galera. Foi da hora essa missão aqui, hein. Estamos ficando pró já no jogo, irmão. Tem que saber onde que é agora. Cara, não era pra ter feito isso, né? Mas... E agora? Não, não é pra você pular. Não, não é pra você pular. Mano, como que eu vou subir ali agora? Ah, beleza. Aqui, ó. Mano, como que eu vou subir? Vamos lá Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, como que eu vou subir ali? Ah, beleza Sem querer eu achei E agora? Caraca, mano Pior que ele não para quieto, velho Beleza, e agora? Para que lado que é? Para cá Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Eu ouvi Reliável Recordam que um assassino está perto Que você é o seu objetivo O cão O cão tem crescido Uma espina Agora ele é um rango É um tempo É um tempo que eu conheço muito Isso é muito mais tarde Oh, wait O assassins são Bem conectados Mas nós temos a vantagem agora, não é? Vamos lá Vamos lá, galera Assassine ele agora Calma aí, galera Rapidão Vamos lá, galera E agora? Não sei, eu não tenho que ir E agora? Será que é para cá? Para cá foi de onde eu vim, será? Mano, e agora? Já vi Bora Bora Maravilha, galera Vamos lá E agora? Ah, eu acho que o objetivo é para cá, né? Eu espero eu Vamos lá Caraca, tá muito da hora o jogo, velho Ó, tem um Tem um guarda para cá Não, mas aqui foi de onde eu vim, né? Ah, mano Por favor, que tem tempo de completar essa missão Tá, galera É um labirinto, então Calma Nossa, ferrou, hein? O que eu vou ter que fazer? Vou usar a granada e... O grandão tem que tomar cuidado, galera Já era Bora, bora, bora Bora, bora Lutear, galera Porque dá sempre coisa boa Bora Bora Vamos lá Vamos lá Corre mesmo, Frank E agora? Por aqui agora? Eu acho que deve ser, né? Toma Toma Caraca, caraca, galera Hoje nós estamos jogando muito Estamos bem no stealth, hein? Phantom Blade Beleza, tem que usar ela Então vamos lá Não sei se o certo Seria usar agora ela aqui, né? Olha lá Alguém me viu Eu não sei quem é Os caras estão lá em cima, velho Eu vou matar logo esse cara aqui, mano Isso explica o que aconteceu com o último agente de Billy Mano Que isso? Oh, tá de brincadeira, velho Nossa, mano Por favor Diz que não vai voltar tudo, mano Nossa Eu limpei a área Tá, eu acho que não voltou, não Não, galera Não voltou Vamos lá Eu queria tentar pegar o cara de cima ali, ó Os de cima lá Eu vou matar esse daqui de baixo primeiro Beleza Vamos lá Cai logo Começa aqui, ó Logo Beleza Tem que matar os de cima agora, galera Beleza Beleza A internet não tá me ajudando, mano Olha isso Que porcaria Ah, o filho da mãe tá ali em cima, ali, ó Vagabundo, mano Internet e lixo, velho Beleza Beleza A CIDADE NO BRASIL Mano, quando que eu vou matar esse desgraçado lá em cima? Essa internet ainda me ajudando? Ele tá ali em cima ali, ó. Eu vou ter que meter um balaço naquele lado de cima. Mano, atira, mano! Tem que carregar? Eu deveria ter sabido que ele ia conseguir isso. Ah, não creio, galera. Tá de brincadeira comigo. Aqui, ó. Mano, tá de brincadeira que não pega essa porcaria. Nunca vou pegar ele lá em cima. Mano, nunca que vai dar pra me pegar ele lá em cima com esse cara de arma aqui. Mano, não tem o que fazer, velho. Mano, tá de brincadeira. Mano, tá de brincadeira. Mano, tá de brincadeira. Tem que fazer, galera. Tem que fazer, mano. Ah, que droga, mano. Tem nem o que fazer. Bom, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui, né? Continuar aqui no próximo episódio, beleza? Senão vai ficar muito grande o vídeo. Talvez corte aí. Fiquem com Deus, galera. Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando a série aqui no canal. Passa e confira o canal do meu irmão aí. Tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Muito obrigado mais uma vez pelos mil inscritos, galera. E é isso aí, mano. Desculpa mesmo, galera. Tenho que encerrar aqui no meio da missão, mas tá bom, mano. Senão vai ficar muito grande o vídeo, beleza? É isso aí, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!